A Netflix nem sempre acerta nos filmes, isso a gente já tá cansado de falar aqui. Mas quando a gente encontrar algo que é bom, é preciso divulgar e enaltecer, não é verdade? Então, hoje eu vou falar sobre o novo filme da Netflix que é maravilhoso. Estou falando de Fratura. Então, fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar tudo sobre esse filme, porque você deve assistir. Fratura estreou recentemente na Netflix e é estrelado por Sam Worthington e Lily Rabe. Sam vive o pai de família Ray Monroe, que está voltando para casa após o feriado e ação de graças junto com a sua esposa e a sua filha. A viagem tem uma sinistra reviravolta quando Perry, a filha de Ray, sofre um acidente e a família tem que correr para um pronto-socorro gerido por uma equipe com intenções dúbias. Perry é levada então para fazer um exame acompanhada por Joanne, sua mãe, e as ruas desaparecem assim, do nada. E assim como todo e qualquer vestígio de sua estadia do hospital também aparece. Agora então, Ray vai embarcar em uma desesperada corrida para encontrar a família e descobrir a verdade por trás desse desaparecimento. A sinopse te deixou encabulado, intrigado? Pois é, o filme vai te deixar ainda mais, porque Fratura é daqueles filmes que te prendem do começo até o fim, pois a gente embarca junto com o protagonista nessa caçada e olha, não são poucas as vezes que você se pergunta, o que foi que aconteceu? O que está rolando afinal, gente? Então, lembra lá daquele filme Plano de Voo, interpretado por Judy Foster? Então, tira o roteiro do contexto do voo de avião e coloca agora todo esse roteiro em um hospital. Temos Fratura. O filme segue a mesma fórmula e excerta igualmente. O roteiro é recheado de plot twists, são muitos, e é totalmente eficaz em toda a sua proposta. O primor está mesmo na direção eficiente de Brad Anderson, que consegue conduzir a trama com muito estilo. Quem já assistiu Fragmentado vai lembrar que a câmera às vezes fica assim, fechada, na cara dos atores, e além de pegar o ar sinistro do filme, pega também e enaltece ainda mais as atuações. É comum você ver também esses closes em Fratura, que acrescenta ainda mais a sensação de estranheza nesse filme. Sam Worthington também merece total destaque, já que o filme passa o maior tempo de tela e a trama é completamente dele. Como o filme não oferece outros pontos de vista para o espectador, além do que o protagonista, lembra? Vamos montando com ele esse quebra-cabeça, fazendo com que a gente, o público, criemos várias teorias ao correr do filme. Um dos personagens fala durante o filme que a mente desenvolve diferentes realidades para se lidar com os traumas. Isso serve para o rei e isso serve também para a gente, o público. Poucos filmes são tão envolventes e tem tantas reviravoltas que bugam a nossa mente como Fratura. Então, se você está zapeando na Netflix, procurando um filme para assistir, que vai te prender do começo ao fim, vai lá, assiste Fratura e depois conta para a gente o que achou, tá certo? Não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e comenta aqui, você já assistiu Fratura? Vamos teorizar aqui embaixo, vamos comentar o que é que te fez explodir a cabeça, o que é que te deu bug. Se você não assistiu, corre para assistir, depois volta para cá, conta o que achou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!